O recolhimento de lixo na cidade de Campinas é realizado por uma empresa particular O parlamentar quer uma cópia deste contrato firmado com o município O que eu quero saber é que se todos os moradores pagam a taxa de lixo Se o valor pago pelo munícipe corresponde ao valor pago a título do contrato de lixo Se isso tem um valor, se sobra algum dinheiro da taxa de lixo Ou se o valor que acaba se pagando pelo lixo é o valor do contrato Muitas pessoas têm reclamado do alto preço da taxa do lixo Dependendo da resposta da prefeitura e se for constatado que está sobrando dinheiro deste contrato O parlamentar quer que a taxa seja reduzida para o ano seguinte Eu acho que a primeira medida, se a taxa for abusiva, é assim Está sobrando dinheiro da taxa de lixo Se está sobrando, joga no contrato do ano posterior e diminui a taxa do ano subsequente Essa é a questão O que não pode, assim, por exemplo, não estou dizendo que é o caso Se porventura nós estivermos recolhendo um valor muito maior a título de taxa de lixo Eu acho que não é correto se isso é bem superior ao valor que se paga pelo recolhimento do lixo em Campinas Para as empresas de iniciativa privada Esta reclamação sobre a possível taxa de lixo alta partiu da população E por isso o vereador quer uma explicação sobre os valores A população tem reclamado que o valor da taxa de lixo tem sido elevado Eu, inclusive, já pedi como é feito o cálculo da taxa de lixo em Campinas Mas a fórmula mais fácil é essa É saber se o que está recolhendo é maior ou menor do que aquilo que se paga para as empresas privadas Por isso eu quero saber quanto se recolheu e quanto se pagou a título de taxa de lixo